Olha, na moral, há dois ou três anos atrás era raro você ver alguém tomando strike. Essa ferramenta existia, era utilizada, mas ainda assim eram casos muito... Sim, esses cartões aqui, eu não sei se ainda existem, né? ... específicos onde realmente as comissões faziam sentido, porque o canal tinha utilizado trechos de outras pessoas, enfim. A ideia do strike, do direito autoral, ela ainda era respeitada, só que hoje em dia as coisas estão saindo do controle, porque, na boa, eu não sei vocês, mas eu sempre pensei que o strike era relacionado apenas à parte visual do conteúdo, porque em todos os anos de... Cara, essa coisa aqui... Eu pensei que o strike era relacionado... Essa coisa aqui, eu tenho toda hora, eu tenho toda hora. Tem uma aba pra criadores de conteúdo onde mostra, tipo, pessoas que utilizaram 100%, 10%, 15% do teu conteúdo. Eu nem ligo, porque o conteúdo nem é meu, mesmo se fosse meu, eu nem ligava. Pra quê? É relacionado apenas à parte visual do conteúdo, porque em todos os anos de YouTube, principalmente, né? Do meu canal antigo, que é um posto de aviso de direitos autorais, eu nunca recebi uma punição séria por uso indevido de músicas. Quer dizer, o máximo que me aconteceu foi o vídeo ser bloqueado e o mais comum é de simplesmente pegarem a modificação do vídeo. Então, na minha visão, esse sistema era algo totalmente à parte. Que não poderia punir diretamente um canal ao ponto de causar a sua exclusão e... Na moral, me diz aí, quantos canais você conhece que foram apagados por usarem uma música de fundo? Na boa resposta... Até agora eu não conheço nenhuma. E, ah... Tava explorando outras coisas, por utilizar não sei lá o que, mas não. Pode ir, porque pensando uma coisa dessas, né? Nem o próprio enigma, o canal foi apagado. Não faz sentido chegar a esse ponto. Imagina se alguém tá gravando um vlog na rua, passa um carro de som, o cara acaba não percebendo enquanto edita, e a partir do momento em que ele posta o vídeo, ele recebe um strike. Onde, bem, né? Ele fica uma semana sem poder publicar nada, o vídeo é apagado, E o canal fica 90 dias marcado, impedindo com que ele faça lives, receba a premiação de criadores e... Enfim... Chato. Esse é o strike, o que te penaliza diretamente afetando o seu canal. E pensando nisso, por esse sistema ser muito pesado, foi criado o flag, que, simplesmente, né? Seria o aviso de uso indevido de uma música, onde toda a humanização é retirada... É retirada e sem prejudicar automaticamente o canal e as outras coisas, né? Você pode utilizar o conteúdo, mas... Enviado ao dono da série sonora, mas o canal continua intacto, e esse era o normal. Algo chato, mas aceitável. Eu não diria que justo, mas... Mas, dá pra... Se você quisesse, você poderia cortar a parte onde aparece a música e pronto. A humanização voltava pra você e... Oh, meu tio... E o espatitif... O patif, né? O espatitif, grande a ela. E o que eu tô sempre a receber é por direitos autorais de música. Geralmente eu faço o corte, né? Ter o segmento e jogo fora, mas assim, desse jeito... E sim, foram strikes, não foi flag. Não foi avisos de retirar a humanização, foi avisos de... Já achei dois vídeos e se eu encontrar o terceiro, seu canal acaba. E isso, como eu falei, pra música, é um negócio que até então nunca tinha sido um problema tão absurdo. Só que essa abordagem foi exatamente a mesma pros três canais. Vinícius XIII, Patif e o Terrobione. E os strikes foram aplicados em vídeos antigos, papos de três ou quatro anos atrás. Vídeos esses que não tinham recebido nenhum aviso, Justamente porque na época em que foram utilizadas as músicas... Não tinha direito. ... elas não tinham nenhuma proteção no direito autoral. O que, cara, torna toda essa história ainda mais injusta, Porque o YouTube tá punindo esses canais como se eles tivessem quebrado uma regra. Por um erro que o próprio YouTube permitia. Não tinha quando eles postaram um vídeo e... Tira total segurança em continuar produzindo, porque quanto mais upload você tem no canal, Maior a chance de algum deles se tornar um problema no futuro e... Vamos lá. Olhando o caso do Vinícius, se você for ver quais vídeos foram removidos e por quais motivos, A gente percebe que uma das músicas utilizadas era justamente uma música sem copyright. O que, na boa, isso não faz sentido nenhum. Porque se você pesquisar por ela, você descobre que a música foi postada no canal No Copyright Songs, Que tem 31 milhões de inscritos. É justamente onde a maioria dos youtubers... Vai lá buscar música pra fazer qualquer tipo de coisa, até eu já fui buscar lá. Curam por trilhas sonoras e, tipo, era uma música com o intuito de não causar problemas. Sim. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Mas o pior de toda essa história é justamente ver o joguinho psicológico que as empresas fazem. Porque, se você reparar, não é à toa que a quantidade de avisos é o mesmo pros três canais. E o motivo pra isso é o seguinte. Tendo dois strikes aplicados na conta, basta só mais um e todo o trabalho de uma vida inteira é pagado. Sendo assim, é óbvio que o criador de conteúdo vai correr atrás pra resolver essa questão. Ainda mais porque se foram aplicadas duas punições vindo da mesma empresa... É óbvio que eles têm um próximo prontinho pra lançar. Então o sistema que eles fazem é o seguinte. A gente dá um primeiro, passa um dia, dá um segundo e se tiverem mais de três vídeos no sistema deles, Os caras ainda fazem um joguinho que foi feito com o Vinícius de aplicar apenas um strike em dois vídeos. O que conta como se fosse apenas uma punição, mas é feito justamente pra deixar claro que... Pra deixar claro que eles têm um poder de aplicar o seu canal. Então, sendo assim, eles aguardam o contato porque normalmente o próprio youtuber vai atrás pra tentar resolver o que aconteceu e... Meu Deus, isso é sacanagem. Ai, meu Deus, acho que alguém vai ser... Uma coisa mais comum de rolar é eles... É que é o que eu falei. Deram conta que os canais, os três têm milhões de seguidores. Têm milhões de seguidores. Retirado do strike. É um detalhe. O que na boa não é barato e nem um pouco. Dependendo do tamanho do canal, os caras chegam a cobrar mais de 10 mil dólares, o que dá cerca de 50 mil reais. Mas é aquilo, né? A história aqui não é o quanto vale pra retirar um strike. Porque na realidade fazer isso é de graça. A história aqui é quanto o seu canal vale pra você. Porque essas empresas sabem que elas não tão mexendo só com a carreira das pessoas. Mas também com uma das coisas mais importantes em questão sentimental. E justamente por isso, elas metem o valor lá no alto. E dependendo do desespero, tem gente que paga. O que na boa, se a gente for resumir tudo isso em uma única palavra, é muito fácil. Extorsão. Só que, bem, eles têm um direito sobre a imagem. Ou, nesse caso, sobre o áudio. O YouTube tem que obedecer. Então, casos como esse acontecem. E antes era só uma empresa que fazia esse tipo de coisa. Mas a situação agora piorou. Já que até mesmo música se tornou motivo pra strike. Então, o que aconteceu é que começaram a comprar os direitos de áudios de meme. Por exemplo, Turned Up for Watch. Ou então, o meme do Venom Extreme cantando. Puta que pariu, eles compraram o meme do Venom Extreme cantando. Como é que eles compram o áudio de um meme? Enfim, isso daí... Enfim, são coisas que a gente ainda vai descobrir ao longo do tempo. Terou motivo pra poder se perder um canal. E como foram coisas que muita gente usou no passado, o que mais tem por aí são vídeos pra eles abusarem dessa ferramenta. E, no final das contas, mesmo com tudo isso, ainda dá pra abrir um processo e resolver judicialmente. Mesmo que seja aplicado o terceiro strike, a justiça pode ampliar o período de uma semana pra um tempo indeterminado. Então, ainda dá pras coisas voltarem ao normal. Só que, na boa, agora fugindo um pouco desse clima pesado, eu tô orgulhoso em ver todo o apoio que vocês deram ao pessoal e, principalmente, ao Vinícius. Porque o carinho que toda a comunidade brasileira tem por ele é absurdo. As pessoas têm apoiado tanto quanto apoiaram o Gamezedor e o Rato Borrachudo. E eu fico feliz com isso, porque eu acho que, no final das contas, mesmo que o YouTube não possa fazer muita coisa, não traga segurança, o público garante que a gente não depende só do canal. Que, mesmo que tudo dê errado, que o pior aconteça, a galera mostrou que vai continuar com o Enigma. Não sei se deu pra perceber. O Enigma também, toda a comunidade, pelo menos, que faz música rap e não só, apoiou isso. Eu acho que eu também cheguei a fazer um vídeo aqui. Acho. O Enigma também, mano, saber disso traz um alívio muito grande. Olás, olás. Foi tão rápido. Tá aqui, né? É louvável, mano. Principalmente agora, né? O site tá mó desgraça. Mas eu entendo que, nesse caso em específico, se o canal do Vinícius caísse, seria uma perda gigantesca. Porque a série que ele faz até hoje, se tornou um marco na internet. E ter tudo isso jogado fora, por conta de algumas músicas, toda uma história pagada por ganância de empresa. Cara, na boa, como eu disse no começo do vídeo, as coisas estão saindo do controle. Mas, enfim. Eu vou deixar o canal secundário de todos na descrição, até porque, num momento como esse, não custa nada ajudar e, bem, esse daí é o mínimo que eu posso fazer, né? Tomara que dê tudo certo no final e, é isso, né? Meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Sacanagem, brincadeira do YouTube, não sei. Eles simplesmente são terceiros nessa história. Alguém que tá um novo criador e o dono do conteúdo. O vídeo original do áudio. Ah, mas ele é um cuzão, né? Tá. O YouTube aqui. Vou deixar o vídeo original na descrição. Consequentemente, também vou deixar os links. Talvez você queira aí se inscrever, né? Tchau. Esse é o começo. Tchau.